A gente vai ter nas quartas de final, então, Inglaterra contra a França, que cara, é um jogo assim, em termos de nomes, né, esse pá talvez seja o jogo dessa Copa do Mundo que vai ter mais caras de grande valor de mercado, caras de grande mídia, grande nome, né, vai ser realmente uma constelação de bons jogadores dentro de campo. E em termos da partida em si, eu acho que a gente tem uma partida que vai ser muito difícil de prever o que vai acontecer, né, poderia ser um jogo mais amarrado, mas também pode ser um jogo que saia muito gol. E eu queria perguntar aí se tu tem ideia do como é que vai ser a postura das equipes, né, porque tanto a Inglaterra, mesmo quando ela jogou mal, ela tentou, assim, pautar o jogo em todas as suas partidas nessa Copa do Mundo, né, como ela geralmente faz contra qualquer equipe aí, porque o estilo de jogo da Inglaterra não é tão reativo, apesar de ter ganhado hoje do Senegal nos contra-ataques. E a França, cara, é uma equipe que, olha só, hoje, por exemplo, contra a Polônia, tu podia ver a França cautelosa, tá? A França tem um ataque muito bom, muito veloz, vão pra frente com liberdade e tal, mas na hora que eles estavam defendendo, eles estavam muito cautelosos, eles estavam dificilmente pressionando a Polônia, eles marcavam com duas linhas ali atrás, né, com o Griezmann voltando pra recompor ele no meio do campo, e ficavam esperando um pouquinho a Polônia. Não é que eles estavam, assim, pressionando lá em cima, arriscando muito, não, eles estavam cautelosos contra a Polônia, então acredito que pode ser um jogo, talvez, meio encaixado, no sentido de que, quando a Inglaterra tiver com a bola, a França não vai arriscar muito, vai, né, manter as linhas mais pra trás, tentar manter uma compactação na defesa pra evitar o jogo da Inglaterra. Aí a Inglaterra também acredito que vai ser mais ou menos a mesma coisa contra a França, porque se a Inglaterra decidir marcar em cima, pressionar lá na frente contra a França, os caras tão arrombados, porque daí você vai dar espaço pro, por exemplo, um contra um do Mbappé contra o lateral, do Dembélé contra o lateral, e aí já era, né? Então, como é que tu prevê esse jogo e tu acha que tem favorito, né? Na minha modesta opinião, a França é um pouco favorita, é tipo um 60% a 40%, o que que tu acha? Ah, eu acho que a França é favorita, sim. Pra mim, não tem nem dúvida, porque, como eu disse, é uma equipe mais pronta, é uma seleção mais bem treinada, que tá, a maioria dos jogadores estão jogando juntos há mais tempo, e os caras são mais bem preparados pra esse momento, né, você pega a trajetória do Didier Deschamps na França, ele já conseguiu levar essa seleção muito longe em diversas competições, já foram muito longe em Eurocopa, já venceram a Copa do Mundo, já venceram a Nations League, Então, eu acho que a França tem todas as ferramentas pra se considerar favorita nesse jogo, mas, pela questão da qualidade, eu acho que o jogo vai acabar se equilibrando muito em termos técnicos, sabe? Eu acho que a França não vai levar vantagem técnica, mas pode acabar levando vantagem estratégica, porque, eu acho, conhecendo o Portão do Sul, eu acho que ele vai tentar montar uma estratégia pra atrair a França, cara. Até porque, assim, o Southgate pode ser ruim, mas ele não é estúpido, eu imagino, eu acho, eu espero, porque ele sabe que a dupla de zaga dele é lenta, então, sinceramente, cara, eu duvido que ele vai querer correr, não só a dupla de zaga, né, se você pega a linha defensiva da Inglaterra, Eles tem o Kyle Walker, que é super rápido, mas, assim, o Luke Shaw, a velocidade não é um dos fortes dele, né, inclusive, ele é até um pouco fofo. O John Stones não é um zagueiro rápido, o Harry Maguire, nossa, piorou. O Harry Maguire é que, ele tem suas qualidades e velocidade, com certeza, não é uma delas, então, eu acho que o Southgate, ele não vai querer arriscar da campo pra um ataque tão rápido como esse da França, com o Dembélé de um lado e o Mbappé do outro, por isso que eu acho que ele, pelo menos a princípio, né, no jogo, ele vai tentar dar uma traída na França, e o cenário vai ser a França com a bola, a Inglaterra se defendendo, a Inglaterra tenta sair nos contra-ataques, a França tenta atrair eles nos contra-ataques pra contra-atacar eles, e o que eu, na minha opinião, vai ser bastante esse jogo, vai ser os goleiros, porque, pelo menos na minha opinião, na minha visão, nenhuma dessas duas seleções tem goleiraços, assim, né, acho que nem o Lloris e nem o Pickford são goleiros que você pode dizer, não, isso aí é confiável, depois sair, eu confiaria o meu bebê a ele. O Pickford fez uma defesaça absurda no jogo contra a Senegal hoje, tu viu, né? E sim, o Pickford é um goleiro esquisito, cara, porque ele também é o tipo de goleiro que cata umas bolas impressionantes, mas no mesmo jogo ele vai lá e faz merda, entrega um gol, leva um frango, erra uma saída de bola, sabe? É, e também pode ser um jogo que, acredito que pode ser decidido em questões individuais, né? Então, por exemplo, um jogo amarrado que vai saber se o Harry Kane não tira um chutaço de fora da área, ou se o Mbappé não tira uma jogada daquelas que ele sai driblando 2-3 e faz o gol, eu acho que pode ser muito decidido por aí também, no sentido de que a seleção que passa não necessariamente vai ser a seleção que conseguiu jogar muito melhor que a outra, mas a seleção que teve um cara que, em algum momento, ali numa jogada, conseguiu decidir, né? Talvez, eu não duvidaria nem que fosse o jogo que, de repente, é decidido num gol de escanteio, sabe assim? O gol do Maguire de orelha no escanteio, ou algo do tipo. Sim, eu acho até que é bem possível, cara, porque são duas seleções que têm zagueiros muito altos e muito fortes na bola aérea, né? A França com o Pamecano e o Varane, e a Inglaterra com o Maguire e o John Stones, então, acho que são muitas ferramentas possíveis para decidir esse jogo, cara. Você tanto tem caras super criativos que podem armar muito bem, colocar um cara na cara do gol, como o Harry Kane, como o Griezmann, você tem jogadores muito rápidos que podem ser decisivos em transições, como o Phil Foden, o Saka, o Rashford, o Dembélé, o Mbappé, e você tem centroavantes que podem decidir com gol, né? O Harry Kane de um lado, o Giroud do outro, você tem goleiros medianos, você tem zagas altas, eu acho que vai ser um jogaço, cara. Sinceramente, eu não consigo ver um cenário que esse jogo vai ser ruim. Eu acho que tem tudo para ser o melhor jogo da Copa. Obrigada. Obrigado.